O que foi, mulher? O que foi que te mordeu? Pega suas coisas e vem morar mais eu O que foi, mulher? O que foi que te mordeu? Pega suas coisas e vem morar mais eu É comigo que você quer ficar É tão lindo que eu tenho pra te dar É por isso que eu vim te buscar Já tem um cantinho pra gente se amar Quando eu te falei, você não acreditou Não é brincadeira, o que eu sinto é amor O que foi, mulher? O que foi que te mordeu? Pega suas coisas e vem morar mais eu O que foi, mulher? O que foi que te mordeu? Pega suas coisas e vem morar mais eu É comigo que você quer ficar É tão lindo o que eu tenho pra te dar É por isso que eu vim te buscar Já tem um cantinho pra gente se amar O que foi, mulher? O que foi, mulher? O que foi que te mordeu? Pega suas coisas e vem morar mais eu O que foi, mulher? O que foi que te mordeu? Pega suas coisas e vem morar mais eu 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 Tudo ou nada Seguindo a estrada Enxugando as lágrimas Tentando te esquecer Vou buscar apego Encontrar chamego Que me dá prazer Não sei o que faço Tô anunciado Tô apaixonado Pensando em você Olhando o infinito Pensando no seu sorriso Estou no indeciso Aonde está você Assim eu vou levando E o tempo vai passando Tentando te esquecer Tudo ou nada Seguindo a estrada Enxugando as lágrimas Tentando te esquecer Tentando te esquecer Vou buscar apego Encontrar chamego Que me dá prazer Não sei o que fazer Não sei o que faço Não sei o que faço Tô anunciado Tô anunciado Tô apaixonado Pensando em você Pensando em você Olhando o infinito Pensando no seu sorriso Pensando no seu sorriso Estou no indeciso Estou no indeciso Aonde está você Assim eu vou levando E o tempo vai passando Tentando te esquecer Tentando te esquecer Não sei o que faço Não sei o que faço Tô anunciado Tô anunciado Tô apaixonado Pensando em você Olhando o infinito Pensando no seu sorriso Pensando no seu sorriso Estou no indeciso Aonde está você Assim eu vou levando E o tempo vai passando Tentando te esquecer Estou no indeciso Estou no indeciso O que foi mulher O que foi que te mordeu Pega suas coisas E vem morar mas eu Que foi mulher, o que foi que te mudou Pega suas coisas e vem morar mais eu É comigo que você quer ficar É tão lindo que eu tenho pra te dar É por isso que eu vim te buscar Já tem um cantinho pra gente se amar Quando eu te falei, você não acreditou Não é brincadeira, o que eu sinto é amor Que foi mulher, o que foi que te mudou Pega suas coisas e vem morar mais eu Que foi mulher, o que foi que te mudou Pega suas coisas e vem morar mais eu É comigo que você quer ficar